A parte de fazer o maior número de senadores pelo Brasil. Fica no segundo plano os governadores. Talvez eu tenha um candidato a governador aí por São Paulo apenas. O que eu quero com isso? Eu uso uma estratégia aqui que você deve conhecer, aquele joguinho de war. Se você tiver paciência, você ganha o jogo. Alguns podem achar que é uma infantilidade, mas é um jogo excepcional, não me entende? Assim como o jogo de xadrez também é excepcional. Então a gente poder conseguir crescer no Senado e conseguir uma boa bancada na Câmara com pessoas mais escolhidas para disputar eleições conosco, o reflexo vai ser para todo mundo. O que eu quero é que o pessoal tenha o comprometimento que eu tenho, basicamente. O que o Hélio Lopes, que é do meu lado aqui, também tem. É esse comprometimento. É o Brasil acima de tudo. É a satisfação, que não existe coisa maior do que essa, do que eu ser recebido numa pizzaria aqui no Guarujá, ou pelo povo nas ruas lá em Aparecida, como em qualquer lugar do Brasil, como, por exemplo, Missão Velha no Ceará, em qualquer lugar. A gente é muito bem recebido. Isso é um sinal que está no caminho certo. E o pessoal vai entendendo. Inflação, vocês têm dito aí, porque eu consigo acompanhar meia hora, 40 minutos por dia do programa de vocês, que é muito bom, especialmente quando estou no carro. Esse problema é reflexo, consequência daquela máxima, que era muito bonito falar, fique em casa, a economia te vê depois. A conta chegou. A cadeia de produção ficou para trás, em muita coisa. O consumo aumentou. E aquela história, oferta procura, o desequilíbrio tem inflação. agora esperamos fazer com que isso volte à normalidade rapidamente. Se bem que não é nenhuma medida para aterrorizar ninguém, mas estamos já vivendo a crise dos fertilizantes. Vários países, em especial a China, produz menos. Isso vai ter problema aqui no país. Essa safra de agora, o pessoal já havia comprado os fertilizantes. Para quem quiser comprar a partir de agora, já aumentou em 100%. E a tendência é aumentar mais. E olha só, você tem potássio, por exemplo, na Foz do Rio Madeira. Mas lá está demarcado como terra indígena. Olha só outra coisa, você tem o Vale do Rio Cotingo e Roraima. Ali dá para você fazer uma hidrelétrica, gastando 100 vezes menos do que se gastou em Belo Monte e produzir energia para toda a região nordeste e norte do Brasil. Você não pode fazer por quê? É terra indígena. Conseguimos remover um grande obstáculo agora para fazer o linhão, Manaus e Roraima. Porque há 12 anos, não se conseguia fazer o linhão. Porque o linhão passava por sobre uma reserva indígena. Então, nós mesmos, procuramos problemas, ou colocamos problema na frente para o nosso caso. E se passar o novo marco temporal, uma outra área do tamanho da região sudeste, você pega quatro estados, serão demarcados como terra indígena. E pela localização geográfica dessas áreas, você vai anular quase outra área do tamanho da região sudeste. Ou seja, uma parte pequena do Brasil vai ser usada para a agricultura. Isso coloca em risco a nossa segurança alimentar e um abalo enorme na nossa economia, tendo em vista que nós somos grandes exportadores e commodities, no caso, bens do campo.